Olá meus amigos, olá minhas amigas de todo o Brasil, estamos de volta com mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Não é inscrito? Inscreva-se, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui no nosso canal. Hoje eu vou falar da saúde do cantor Cristiano Neves. O cantor testou positivo para a Covid-19 e está hospitalizado no Hospital Beneficência Portuguesa em São Paulo. O cantor Cristiano Neves gravou um vídeo falando como é que está o estado de saúde. O cantor Cristiano Neves está no lugar certo, que é o hospital tomando seus medicamentos. O problema do cantor é que ele é diabético, tem uma glicemia controlada, graças a Deus, e está tudo bem. Ele gravou o vídeo e você vai ver esse vídeo aqui no nosso canal para a gente ficar mais aliviado, para a gente saber o que o cantor vai falar para a gente aqui no nosso canal, no nosso JNTV. Vamos rodar o vídeo. Olá gente, beleza? Sou o Cristiano Neves, passando aqui para dizer a todos vocês que infelizmente eu peguei o vírus, o coronavírus. Estou aqui internado no Beneficência Portuguesa no hospital. Mas como eu sou um cara que confio muito em Deus, sou devoto a Deus, a Jesus Cristo. Eu entrei ontem aqui, dia 3, hoje é dia 4, já estou bem já. Não estou curado, mas estou bem exposto. E se você tem fé em alguma coisa, deposita essa fé, que você vai sair dessa com certeza. Não só com o vírus, mas em qualquer segmento, qualquer doença, qualquer coisa. Não entende? Tá bom? A fé remove a montanha. Tá bom? Estou comendo bem, estou dormindo bem. Vou ver até quando eu vou ficar aqui nesse hospital. E sendo muito bem cuidado, muito bem tratado. E se Deus quiser, vamos sair dessa. Vamos... Vou ficar legalzinho, tá bom? Beijo no coração de todos, tudo de bom. E deposita a sua fé em quem você acredita. Em Jesus Cristo, em Deus, não sei a sua religião, mas não interessa qual, tá? Dependendo da fé. A fé é uma só, tá? Existe fé. Fé, fé e fé. Beijo no coração, Cristiano Neves. Estamos juntos. Então é isso, gente. O momento agora é de orações para o nosso querido cantor Cristiano Neves. Aparentemente, ele está muito bem. Não tem febre, né? O quadro de saúde dele está bom, né? A saturação, enfim, está tudo bom. Então é só aguardar esses dias aí no hospital para a gente dar mais notícias boas para você aqui no nosso canal, no nosso JNTV, tá bom? Não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like, deixa o seu comentário. A gente vai voltar a falar mais vezes aqui, né, da saúde do cantor Cristiano Neves. Um forte abraço do José Nildo. Eu testei positivo para a Covid, tive complicações sérias, fiquei alguns dias sem gravar conteúdos aqui no nosso canal. 60% do meu pulmão foi comprometido, mas graças a Deus eu estou aqui. Não foi preciso de UTI, né? E eu estou aqui de novo gravando os meus conteúdos, falando com você de todo o Brasil, viu? Forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima matéria aqui no JNTV.